Moradores de Balneário Camboriú dos bairros das Nações, municípios Ariribá e Centro passaram pelo menos um dia da semana passada sem água. Para evitar que o problema se repita na temporada de verão, quando o consumo triplica no município, o diretor técnico da EMAS, André Ritzman, afirma que realizam manutenção e ampliação da rede.